Música Quando falecido deixa herança e tem dívida o patrimônio é usado para pagar o débito. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quando uma pessoa morre, patrimônio que fica é chamado de espólio. E esse conjunto de bens, direitos e obrigações é que responde pelas dívidas deixadas pelo falecido. Este advogado explica que quando há patrimônio, primeiro as dívidas são pagas e depois o restante é dividido entre os herdeiros. Caso haja uma divisão do patrimônio que ele tenha deixado, cada herdeiro só responde pela cota parte que lhe foi dada. Ou seja, se ele possui um patrimônio de 200 mil reais e herdou mais 100 mil reais, ele só vai responder nas dívidas do decujos até 100 mil reais. O patrimônio dele anterior não vai ser tocado. Na década de 50, a Lei 1046 aplicou uma regra para as dívidas de crédito consignado, onde determinava a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante. E foi com base nessa lei que três irmãos buscavam afastar a responsabilidade de pagar a dívida da mãe já falecida de empréstimo consignado em folha de pagamento. Em primeiro grau, o juiz acolheu o pedido e reconheceu a extinção da dívida. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atendeu a apelação do banco e reformou a decisão por entender que a herança é responsável pela dívida. Os herdeiros recorreram ao STJ, onde alegaram que a extinção da dívida pelo falecimento está prevista no artigo 16 da Lei 1050, que por não ter sido revogado, estaria em vigor. Além disso, afirmaram ser impossível penhorar o imóvel herdado porque serve de moradia para eles. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, lembrou que o STJ já tem precedentes diante da edição da Lei 8.112 de 1990, no sentido de revogar as regras anteriormente estabelecidas sobre consignação em folha de pagamento. O entendimento do STJ nesse sentido, a jurisprudência vem trazendo o que? O que foi usado pela ministra nesse caso específico, que é a revogação tácita, que é a Lei 8.112 de 1990, ela não expressa a revogação da Lei 1046 de 1950. No entanto, como ela trata de todo o tema contido nela, há uma revogação tácita que foi onde ela se apoiou. Quanto à empenhorabilidade do bem familiar, a relatora afirmou que a aceitação da herança equivale à responsabilização pessoal, pois o contrário acarretaria no enriquecimento sem causa, o que é vedado. Por unanimidade, a terceira turma entendeu que a morte do devedor não extingue dívida contraída. Sendo assim, o pagamento deve ser feito pelo espólio ou, em caso de partilha já realizada, pelos herdeiros.